salve salve pessoal tudo beleza se liga porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita de dar água na boca buffalo wings com molho eu tenho certeza que você vai amar então sabe o que você faz fica até o final do vídeo e confere a receita completa e vou começar a temperar no nosso frango aqui eu tô utilizando a tulipinha mas pode ficar vontade para utilizar outra parte do frango que você quiser vou colocar o gengibre em pó a pimenta caiena não colocar sal vou colocar uma boa quantidade a buffalo wings ela tem que ser bem temperada salzinho e pimenta do reino que vai bem também agora vamos misturar e vão deixar descansando por 10 minutos para essas asinhas pegar bastante tempero e para acompanhar as nossas buffalo wings vão preparar um molho que vai quebrar um pouco da sua ardência mas lembra que eu falei que ela pode ficar muito apimentada então isso é a principal característica da buffalo wings ela tem que ser apimentada isso é o bacana dela é a característica dela aí porque você já vai comendo sujando a mão sujando a base e já vai tomando um gole da sua bebida preferida então vamos fazer um molho que vai quebrar um pouco dessa ardência a gente vai preparar um molho lácteo a gente vai utilizar queijo que vai dar mais sabor ainda também para essas buffalo wings e o creme de leite que daí você vai lá dar uma boa poteada nesse molho você vai comer vai ficar aquele sabor bem gostoso na boca vamos preparar então vamos colocar o nosso creme de leite aqui eu vou estar utilizando o gorgonzola mas se quiser pode utilizar o blue cheese ou queijo da sua preferência eu recomendo os dois que ele fica um sabor mais marcante vou colocar aqui em pedaço não precisa se preocupar muito porque como a gente vai bater então não precisa cortar nem nada pode jogar em pedaço mesmo colocar aqui ó mostarda de jom para dar mais um saborzinho bacana e eu vou bater aí depois eu vou colocar as raspas de limão eu não vou colocar a raça de limão na hora de bater porque pode amargar demais e a gente quer que ela traga refrescância se a gente bater pode vir trazer um amargor aí não muito gostoso agora vamos bater vamos agora espetar nossas as frutasinhas para a gente assar vou colocar elas aqui no espeto se preferir pode fritar assar no forno na frigideira fica à vontade mas na churrasqueira tem aquele toque especial né vamos espetar ela aqui eu gosto de deixar sempre um espacinho entre uma não gosto de deixar ela colada assim deixou um espacinho para ela conseguir assar no meio não ficar crua esse é um grande problema a gente comer asinha coxinha de frango parece que tá linda mas olha o que você come por dentro tá crua então vamos deixar esse espacinho aqui ó ele assa uniforme as nossas tulipinhas já estão aqui no espeto vão levá-las para o fogo agora vou deixar em torno de 10 minutinhos cada lado na parte de cima para ele assando aí depois eu vou descer deixar mais uns dois minutinhos cada lado só para finalizar bora as nossas tulipinhas estão quase prontas agora vou preparar o molho de pimenta que a gente vai passar ali nelas para dar um glaze para deixar aquela coisa mais saborosa ainda para dar um sabor a mais vou começar com o nosso molho de pimenta molho inglês vinagre e manteiga agora a gente vai misturar isso aqui deixar bem homogêneo dissolver aqui toda essa manteiga nossa tulipinha pronta vou tirar elas aqui do espeto e a gente vai mergulhar ela no molho a gente vai envolver bem essas tulipinhas aqui com o molho deixa elas bem apimentada como eu disse agora sem muita manha vamos jogar para dentro do molho a gente vai misturando elas aqui olha que coisa linda que ficou as nossas buffalo wings eu que sou nada bobo né vou chegando na parte mais difícil do vídeo vou pegar aqui ó uma buffalo wings dá uma boa poteada no nosso molho o falo wings a gente tem que comer assim ó dá uma boa poteada vou ficando por aqui mas não esquece sexta-feira que vem eu tô aqui de volta com uma receita tenho certeza que você vai gostar e eu vou estar te esperando até e aí